Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu recebo a Secretária de Saúde aqui de Santos, doutora Maria Lígia Lira Pereira, que vem nos falar um pouquinho sobre saúde pública. Que prazer, a última vez que você veio aqui, foi pra falar de problemas, doenças do intestino, não é? Exatamente, o prazer é meu, sem dúvida, e agradeço o seu convite. Então, Maria Lígia, conta pra gente um pouquinho, né? Você está há quase um mês à frente da Secretaria de Saúde, né? Mas estava me contando que há muitos anos você já está na Prefeitura, conta um pouquinho esse trajeto pra gente. Eu já, de Prefeitura, eu tenho já 22 anos, então comecei como socorrista, lá no pronto-socorro central, depois fui para o ambulatório de especialidades, onde eu fiz proctologia durante vários anos, fui pra gestão, na época, na primeira gestão como secretário do doutor Odílio, eu fui chefe de departamento da Regional da Zona Noroeste, depois de pronto-socorros e vigilância. Acabado a estadia dele, foram dois anos, eu voltei, fiquei 10 anos como clínica, policlínica do Gonzaga. Olha só! E agora, em 2009, ele me convidou, a gente voltou pra coordenadoria de formação e capacitação dos funcionários, e assumi em 2010 o departamento de regulação. Agora, quando ele pediu pra sair, né, ele me indicou e eu acabei vindo, assumindo esse cargo. E quais são os desafios dessa pasta? Então, a Secretaria de Saúde, ela é muito diversificada, a gente é estratificada por vários departamentos, a gente tem o departamento de atenção básica, que é um dos maiores, onde a gente conta com 22 policlínicas, são 15 unidades de saúde da família, atende uma rede muito grande, depois disso, temos o departamento de especialidades, onde tem os ambéssos, onde está toda a parte de saúde mental, da AIDS, da auditiva, a parte do laboratório, o departamento de hospitais e pronto-socorros, departamento de vigilância, departamento de regulação que faz auditoria, a parte de SAMU, a parte de regulação de vagas e a parte financeira. Ou seja, cada departamento tem sua peculiaridade, são mundos separados que a gente tenta integrar, porque a saúde, sempre a gente tem que imaginar a integralidade para poder melhor atender o nosso usuário, que é o nosso paciente. Como está a saúde aqui na Baixada? Eu acho que a gente tem que ter muito orgulho de morar em Santos, que a gente tem uma rede muito bem estruturada, com esse tempo todo de evolução do SUS, a gente vê que a rede está montada, o que é um dos grandes desafios, que é o que a gente já vem e já vinha fazendo já há algum tempo, que graças ao concurso que foi feito agora, ano passado, em dezembro desse ano de 2010, nós tivemos um concurso para médicos, enfermeiros e técnicos, vamos ter agora para psicólogos, para terapeuta ocupacional, para fisioterapeutas, que é no intuito de repor o recurso humano, que houve realmente uma defasagem, a gente teve um período onde essa defasagem a gente cumpria com contratações emergenciais e a vinda do concurso e as nomeações e o fato de você estar com um funcionário estatutário agora, que está aderindo, que se envolve, tem uma linha de continuidade no serviço, acaba trazendo qualidade para uma rede que já está fisicamente estruturada. E o que que então uma pessoa pode esperar, o usuário pode esperar da saúde? Vamos dizer, nós temos as policlínicas, nós temos desde a parte básica, da parte de vigilância, então, nas policlínicas, ele vai lá, ele participa de toda a parte de promoção e prevenção, para a pertenção, para diabetes, para fazer o seu pré-natal, para poder fazer toda a investigação para câncer de colo do útero, câncer de mama, todo esse trabalho, a parte de puerpério, a parte das crianças também da pediatria, então, clínica médica, pediatria e ginecologia é atendida na unidade básica. Fora isso, a gente tem todo o trabalho do pessoal da enfermagem, da assistente social, de farmacêuticas e nutricionistas, que vão, com uma visão multidisciplinar, melhorar e promover saúde, que 80%, se a gente imaginar, das doenças, a gente consegue resolver nessa rede de básica que já está construída. A partir do momento que há necessidade de encaminhar para algum especialista, nós temos dois ambulatórios de especialidades, um na zona noroeste e outro na região centro histórica, que é aqui na Conselheiro Nebes, que atende a rede como um todo. E essa rede, vamos dizer assim, há muita demora, já está, é um serviço que funciona rapidamente? Para a unidade básica, a gente não, graças a Deus, não tem uma demanda reprimida grande. A rede que está construída é suficiente para atender o munícipe de Santos. A gente tem alguns pontos de gargalo, que são características até da própria população de Santos. A população de Santos, ela tem uma pirâmide populacional um pouco diferenciada, porque a gente tem um índice de pessoas acima de 65 anos maior do que, proporcionalmente, do que outros municípios. A gente tem 30% da população acima de 65 anos. Então, obviamente, a gente tem uma demanda maior para a oftalmologia, para a catarata, para problemas ortopédicos. São problemas que acabam realmente criando um funil, que isso a gente está conseguindo, a demanda era muito maior reprimida, e a gente tem conseguido diluir isso e conseguido atender na melhor maneira possível. Entendi. E o Hospital dos Estivadores? Ah, sim. É a menina dos olhos? Na realidade, Santos é capaz em leitos. Se a gente for avaliar o número de leitos necessários por habitante, Santos tem um número suficiente de leitos. Só que a região como um todo, há um déficit. E como cidade de polo, ele acaba absorvendo a demanda não só do Santista, mas da Baixada como um todo. Então, com essa dificuldade de leito, os pacientes estavam ficando mais em pronto-socorro. A vinda do Hospital dos Estivadores vai ser um alento não só para o Santista, mas para a região como um todo. Que beleza. Bom, vamos falar mais no nosso próximo bloco. Bom, vamos lá.